Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. O prazo para a pré-seleção de candidatos participantes da lista de espera do FIES, referente ao primeiro semestre de 2019, foi prorrogado e se encerra no dia 30 de abril. Todos os candidatos inscritos que não foram pré-selecionados em chamadas anteriores participam automaticamente desta lista. Os candidatos que forem pré-selecionados terão cinco dias úteis para complementar a inscrição. O prazo começa a contar do dia seguinte ao da divulgação. Além disso, é preciso comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento, a CPSA, da Instituição de Ensino Superior, para validar as informações prestadas no momento da inscrição. O último passo é apresentar a documentação exigida para fins de contratação do financiamento junto ao banco. Para saber mais, acesse fies.mec.gov.br. Comissão Permanente de Severino E aí E aí E aí E aí o E aí E aí